Música 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 Boa noite Boa noite povo de fé Graças a Deus gente Dois anos Nós mataram a gente de saudade Mas estamos aqui graças a Deus Passou Vamos matar a saudade Olha que saudade que me deu Olha que saudade que me deu Ai que saudade que me deu Nossa senhora me honra Ai que saudade que me deu 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 Nossa senhora me honra Ai que saudade que me deu Ai que saudade que me deu A senhora do Rosário Que saudades que nos tem Gente, graças a Deus, né? Hoje nós fomos premiados De nosso lado usado Que maravilha Salve nosso lado usado Salve seu município Salve todos os brigadeiros de Uberlândia Que maravilha Esse Congo não é meu Esse Congo é de Nossa Senhora É o Prato Pé Que tá chegando agora Salve a Nossa Senhora Salve a nossa bandeira É o Prato Pé Que tá chegando agora Ele está chegando agora Ele está chegando agora Vamos lá, nossa Irmandade Salve todos os brigadeiros É o Prato Pé Que tá chegando agora Ele está chegando agora E aí Virgem do Rosário Rosa mais limó Rosa em cada outra flor Rosa mais limó Rosa em cada outra flor Rosa mais limó Rosa em cada outra flor 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 Amém. 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 Vim das terras de Marim Eu atravessei as matas de Angola Para festejar Nossa Senhora Esse bastão é de papai E o catupé é de papai Nossa Senhora Quando soube chamar Quando soube chamar Já o abençoo chamar Só o benedito Quando soube chamar Quando soube chamar Quando soube chamar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.